E essa música eu fiz em homenagem ao maior cantor da música brega do Brasil, Adelino Nascimento. Foi naquela cidadezinha, pobrezinha, no interior. Nasceu um guerreiro, que já sonhava em ser cantor. Nasceu um guerreiro, que já sonhava em ser cantor. Aquele homem era muito conhecido na região, Na cidade de Maracassu, né, no estado do Maranhão. Todos chamavam, cantor apaixonado, o povão. O seu sonho tava perto de se tornar realidade. Com a ajuda do seu pai, vendeu o terreno e gravou uma fita. Com a ajuda do seu pai, vendeu o terreno e gravou uma fita. Envio a gravação, a um empresário, que logo aprovou. Foi contratado, na mesma hora. Grava o seu primeiro disco, e fez sucesso por todo o Brasil. Grava o seu primeiro disco, e fez sucesso por todo o Brasil. Adelino Nascimento, é o grande cantor dessa nação. Não está entre nós, mas ele está em seu coração. E foi morar com o Deus, o cantor apaixonado, o povão. O seu sonho tava perto de se tornar realidade. Com a ajuda do seu pai, vendeu o terreno e gravou uma fita. Com a ajuda do seu pai, vendeu o terreno e gravou uma fita. Enviou a gravação, a um empresário, que logo aprovou. Foi contratado, na mesma hora. Gravou seu primeiro disco, e fez sucesso por todo o Brasil. Adelino Nascimento, é o grande cantor dessa nação. Não está entre nós, mas ele está em seu coração. E foi morar com o Deus, o cantor apaixonado, o povão. Adelino Nascimento, é o grande cantor dessa nação. Não está entre nós, mas ele está em seu coração. E foi morar com o Deus, o cantor apaixonado, o povão. E foi morar com o Deus, o cantor apaixonado, o povão.